Olá, tudo bem com vocês? Outro ponto importante de uma pandemia como a que nós estamos vivendo é o maior acúmulo de pessoas em ambiente hospitalar, especialmente em condições que eventualmente não conseguem ser as ideais em termos de higiene. Este acúmulo de pessoas em ambiente hospitalar pode propiciar a contaminação também, obviamente, pela covid-19, mas por outros agentes patogênicos como bactérias. E essas bactérias podem ficar ainda mais resistentes a antibióticos porque elas podem trocar informação. Mas como será que esse processo ocorre? Vamos descobrir? Bactérias trocam figurinhas. Nós devemos entender que uma bactéria que está representada nesse nosso centro da figura é capaz de trocar informação genética com outras bactérias utilizando distintos processos. Um deles, por exemplo, é a conjugação. A conjugação é quando uma bactéria liga-se fisicamente à outra e transfere material genético. Essa transferência, inclusive, é feita de maneira linear, ou seja, eu vou passando como se fosse um fiozinho esse nosso material genético. Portanto, eu posso utilizar esse tipo de técnica até para realizar a mensuração da distância entre genes, sabendo o tempo que, em média, determinado gene leva a ser transmitido de uma bactéria para outra por esse processo, passando por um buraquinho na membrana, dado que ele, usualmente, começa em sempre o mesmo ponto do cromossomo ou do DNA plasmidial ali envolvido. Isso pode ser, inclusive, feito para mapeamento gênico de E. coli, mais ou menos similar ao que Morgan fez com as drosófilas, só que não por comparação de fenótipo no cruzamento, na nossa geração F2, mas sim olhando aqui o tempo em que uma bactéria leva, em média, para transmitir essa informação para outras bactérias. Outros dois processos, um deles envolve a captura de DNA ambiental, que é a transformação, onde esse DNA ambiental é recolhido e utilizado pela bactéria, e o outro é aqui a transdução, que é uma transferência mediada por vírus, ou seja, onde você vai realizar o intercâmbio de informação de uma bactéria para outra de maneira não muito bem intencionada por um bacteriófago, por um vírus que infecta essa nossa bactéria. Sabendo que a transformação bacteriana, ela é esse princípio em que a bactéria consegue capturar material do ambiente e que o DNA é o material genético mais importante para a maior parte das células, esse processo de transformação da bactéria nada mais é que uma incorporação do material exógeno. Nós podemos ter um processo natural aqui, como no gênero estreptococcus, ou nós podemos induzir essa competência, capacidade de adquirir material exógeno, como, por exemplo, em Escherichia coli. Então, nós devemos só pontuar uma questão de termos onde transformação, dentro de contexto de procariotos, é esse fenômeno de capturar material exógeno para dentro da célula. Se eu estiver falando de células animais ou de eucariotos, eu devo tomar um pouco de cuidado, porque aqui transformação é o processo em que aquela célula se descontrola em termos de proliferação e dá origem a um tumor. Quando eu estou falando da captura de ácidos nucleicos em células eucarióticas, eu usualmente vou utilizar o termo transfecção, certo? Só para não confundirmos. Procariotos, transformação. Eucariotos, transfecção. Porque transformação em eucariotos é o processo de formação de células tumorais. E essa transformação, usualmente, vai estar relacionada com DNA plasmidial, que são as ferramentas mais utilizadas em um laboratório de biologia molecular. Vamos compreender a estrutura e os elementos importantes de um plasmídio como esse? A maior parte deles vai ser circular, a maioria esmagadora, porque ele não tem pontas e resolve aquele problema de lidar com as mesmas em organismos procarióticos. Se eu tenho um círculo, eu não tenho pontas, logo eu não preciso me preocupar com as mesmas no momento de replicar essa nossa molécula. Outro ponto interessante, que eu sempre vou ter aqui, uma origem de replicação. Ou seja, um local que sinaliza para a célula procariótica, Oi, eu sou um plasmídio e eu preciso ser replicado. Isso, quando a célula vai entrar num processo de síntese, ou mesmo antes do mesmo, é indicado para que ocorra uma multiplicação desse material genético e não corra o risco das células filhas não terem o mesmo. Usualmente, nós podemos designar essa nossa região de ORI, de origem de replicação, ou REP, de origem de replicação. Mas ela sempre terá que estar presente no plasmídio para que o mesmo aqui se mantenha replicando autonomamente ali no citoplasma celular. E esse nosso tipo de origem de replicação vai variar quantas cópias de um determinado plasmídio estão presentes no momento de uma bactéria. Eu posso ter um plasmídio de baixa cópia. Isso implica que ele é altamente regulado. Como que ele vai funcionar? Eu tenho aqui, por exemplo, esse plasmídio PSC101, que ele vai ter uma origem de replicação que vai sintetizar a própria proteína que realiza a replicação. Ou seja, a maquinaria da própria célula não reconhece isso como uma origem de replicação. Quem reconhece isso é a proteína REP do próprio plasmídio, que é produzida. Ou seja, nós vamos ter esse DNA produzindo um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai produzir uma proteína. E essa própria proteína vai reconhecer a origem de replicação e realizar a multiplicação daquele nosso plasmídio. Nós podemos ter um outro contexto, onde nós teremos uma situação como aqui o Call-A1, que está presente no plasmídio PUC-19, que é uma origem de replicação de alta cópia. Consequentemente, pouco regulada. A ideia dela é replicar esse material. Nós vamos recrutar a própria maquinaria do hospedeiro para que se realize o processo de replicação desse material. Ou seja, eu vou utilizar a própria bactéria para fazer cópias desse nosso plasmídio. Ao contrário, aqui no nosso caso inicial, onde eu produzia uma proteína a partir do nosso plasmídio. Outra possibilidade é termos um plasmídio que seja de baixa cópia, mas por um processo diferente de regulação lá do nosso plasmídio inicial. Nós temos a síntese de uma proteína como o Hoppe, por exemplo, que vai inibir o recrutamento da maquinaria de replicação do nosso organismo procariótico. Assim, o próprio plasmídio evita que ele seja replicado. Qual é o interesse disso, pensando nesse egoísmo do próprio plasmídio? É que você não exagera no uso dos recursos do seu hospedeiro, do seu procarioto, que permite, por exemplo, uma maior produção das proteínas aqui associadas, porque eu não estou exigindo demais do metabolismo, único e exclusivamente para fazer cópias da minha molécula de DNA. Outro ponto extremamente importante aqui é termos um marcador de seleção. Aqui no caso, nós temos o gene Blah, que confere resistência a beta-lactâmicos, especialmente ampicilina. Qual é a ideia aqui? Esse marcador de seleção nosso vai trazer uma resistência a antibióticos. O Blah, que é uma proteína que tem a capacidade de degradar beta-lactâmicos, é um tipo de resistência que evita a atividade de ampicilina quando colocada na presença da bactéria, simplesmente porque ela vai ser degradada. E não basta colocar apenas ali o nosso Blah, só a sequência codificante. Eu tenho que ter uma estrutura completa, uma estrutura que vai ter promotor, vai ter a nossa sequência codificante e vai ter uma terminação desse nosso RNA, para que a célula consiga utilizar este nosso marcador de seleção. E qual que é a ideia? Basicamente, se eu tiver aqui embaixo uma plaquinha que vai conter ampicilina e eu tenho uma bactéria que contém o plasmídio, quando ela for plaqueada aqui, ela vai conseguir proliferar. Por quê? Porque ela contém o plasmídio que confere a resistência à ampicilina. Se por acaso eu tiver uma bactéria como essa aqui, que não contém o plasmídio, ao ser plaqueada, nós não teremos crescimento celular. Por quê? Simplesmente porque essa bactéria aqui, ela não é resistente à ampicilina. Por fim, os plasmídios, para serem úteis na biologia molecular, eles vão ter um sítio múltiplo de clonagem, ou um polylinker, que é um local onde, usualmente, nós temos alguns elementos que nos facilitem o trabalho de biologia molecular no laboratório. Por exemplo, nós podemos ter aqui várias enzimas de restrição para que nós possamos realizar cortes nessa região e encaixar diferentes moléculas de DNA por ali. Usualmente, as enzimas que estão aqui, elas são exclusivas para esse trecho e não cortam o plasmídio em mais nenhum outro lugar. Nós podemos ter também um marcador secundário, que vai facilitar ou a seleção de plasmídios que contenham o nosso inserto ou outro tipo de referência. Nós podemos ter também elementos de expressão que vão permitir a produção de RNA mensageiro e de proteína a partir de um determinado plasmídio, a partir de uma determinada molécula. Podemos colocar também etiquetas ou tags que facilitam a purificação ao encontrar essa nossa proteína dentro da própria bactéria, ou mesmo purificar a mesma do meio de cultura. Ou seja, no polilinker, o céu é o limite. Nós temos a capacidade de introduzir a maior parte de ferramentas funcionais desde que elas respeitem a maquinaria celular e sejam reconhecidas por essa nossa bactéria. Por fim, nós devemos ressaltar que os sítios de restrição, ou seja, as sequências que são reconhecidas por enzimas de restrição, não estão restritos ao nosso MCS, ao nosso polilinker. Você vai ter sítio de restrição ao redor de todo o nosso plasmídio. Por quê? Porque são sequências de DNA que eventualmente vão ser reconhecidas. Isso pode ser um problema ou uma grande ajuda. Vamos pensar. As enzimas que têm um corte único, por exemplo, só no sítio de policlonagem, elas permitem que eu abra esse plasmídio aqui e insira um trecho de DNA apenas aqui. Porque se por acaso eu tiver uma enzima que corta aqui em outra região do nosso plasmídio, quando eu cortar o plasmídio eu vou destruir, eu vou acabar perdendo um pedaço do mesmo nesse processo. Mas elas podem ter uma outra vantagem. Por exemplo, se eu tenho enzimas que recortam aqui fora do nosso sítio de policlonagem, mas ao redor do nosso marcador de expressão, qual vai ser a consequência? Eu posso tirar aqui o meu gene lá e colocar um outro marcador ali, uma outra resistência também. Então essa quantidade de enzimas aqui presentes nos dão uma flexibilidade na utilização desses nossos plasmídios. Conseguiram compreender a importância e como que uma molécula dessa pode ser transmitida tão facilmente entre organismos procarióticos e eventualmente levar resistências de uma bactéria para outra? Até mais e bons estudos!